Pessoal, bom dia! Bem-vindos ao canal Florecer. Meu nome é Valdirene. Pessoal, eu tô aqui hoje no Minas Centro, tá acontecendo uma feira de orquídeas aqui. Então, eu vim aqui hoje pra tá apreciando essas beldades, né? E tá gravando um pouquinho da feira pra vocês. Mas, como vocês podem ver, tem muita orquídea linda aqui, gente. Verdadeiro colírio para os olhos. Filmar um pouquinho pra vocês. Muitos dendobrios. Várias cores. Se a gente for olhar, a gente leva tudo pra casa. Mas, infelizmente, os preços não estão, assim, muito acessíveis, não. Porque as orquídeas mais baratas são aquelas, assim, bem miudinhas que a gente quase nem enxerga. Tem orquídea aqui de R$ 5,00. A maioria das mudas tá sendo vendida por R$ 20,00. Mas aquelas mudas daquele tamanhico. Muito pequenas. Olha só pra vocês verem. Os dendobrios estão lindos. Maravilhosos. Cores lindas. Aqui, olha. Um vasinho de dendobrio, R$ 25,00. Até que o preço, assim, de um dendobrio tá, né, razoável. O vaso tá com muita flor. Lindinhos, gente. Muito lindos. Muita gente aqui na feira. Quem não gosta de ver coisa linda, né, gente? Todo mundo gosta. A maioria das pessoas que cultivam orquídeas estão aqui hoje, com certeza. Pelo menos o pessoal que mora em BH. Apreciando essas maravilhas. Lindas demais as flores aqui na feira. Uma amiga me avisou que ia ter a feira. E eu vim, né, pelo menos no último dia que deu pra mim vim. Mas ainda tem muita orquídea bonita aqui. Lindas. Vou falar enópsis. Variadas cores. Lindas demais. Até as minhas ficarem desse jeito, hein, pessoal? Aquelas mudinhas que eu comprei. Aquelas 30 mudas. Nossa, não vejo a hora. Muita flor bonita, viu? Quem não veio na feira, perdeu. Infelizmente, deu pra mim vim só no último dia. Mas já tá valendo a pena. As vandas, também muito bonitas. Muito bonitas. Cores lindas. Eu preferi vir mais cedo porque é o horário que tem menos gente, né? Porque chega um horário que você não vai conseguir nem andar aqui direito. Entrada franca, ainda bem, né? É que, olha, 20 reais essas mudinhas aqui. Nem flor tem. Mas, olha que lindo esse dendobre, ó. Dendobre aqui tem demais, gente. Muito. Flores muito bonitas. Flores muito bonitas. Cores vibrantes. Estão muito lindos. Eu gosto dos dendobres porque eles duram muito. A chuva de ouro. Muita chuva de ouro. Aqui as cherry baby, né? Eu tenho três lá em casa. Lindinhas. Mais falenopsis. Que é uma das que eu mais gosto. Porque é a orquídea mais fácil de se cultivar. Não tem muita frescura. As laélias. As laélias. Catleias. Mais laélias. Essas aqui meio avermelhadas. As minivandas. Lindinhas demais, né, gente? Olha. Deus é perfeito. Perfeição. Catleias. Catleias. Até de 80 reais, pessoal. Não tinha até mais caro que isso, né? Essa aí, 80 reais. E 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 aí, 80 reais. Olha só para vocês verem que lindas, gente! Lindíssimas! Olha que espetáculo, gente! Quem não veio nessa feira, perdeu! Não precisa vir exclusivamente para comprar orquídea, não, mas só para apreciar. Lindas, lindas! Aí, ó, colmanara, R$30,00 cada. Olha isso, gente! Olha, se não é uma visão do paraíso, pessoal! Nossa, uma hora dessa dá vontade de ter muito dinheiro para levar essas belezuras para casa. Olha que coisa linda! Lindas! Dendóbrio Lindley, eu tenho um dele lá em casa, o meu ainda não floriu. É mudinha ainda, lindos demais, pessoal! Olha, R$50,00 um vasinho. As vandas de novo. Pessoal, uma vanda R$120,00. Nossa, as orquídeas são lindas, mas eu acho que elas podiam ser, assim, bem mais acessíveis à população, viu? O salário não acompanha? Não acompanha o preço das coisas, das flores? Gente, bem que tem vontade de ter mais flores em casa, né? Mais orquídeas, só que o preço não é muito acessível, né? Tem umas que já estavam até vendidas. Tem umas que já estão até vendidas. Tô vendo muita coisa linda aqui, viu? Muita flor bonita. Pessoal, acreditem se quiser. Esse vaso aí, esse aqui que eu tô mostrando agora, estava sendo oferecido por R$3.000,00. Aí, eu perguntei para o rapaz se a vista não tinha desconto. Ai, gente, muito lindo, mas muito caro. Desculpa. 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 Mais dendobrios por 30 reais. Gente, vale ou não vale a pena vir em uma feira dessa? Precisa vir só para comprar não, pode vir só para apreciar também. Sair um pouco de casa, esparecer, ver coisa bonita. Ver flores lindas como essas aqui, vale muito a pena. Aí, ó, 30 reais um dendobro. Olha que lindinhas, gente, delicadas demais, né? Lindas, lindas. Dendobro aqui, pessoal, hoje tem demais. Quem gosta, está no lugar certo. Muita variedade, cores muito vivas, lindos. Eu gosto muito dos dendobros, porque é uma planta muito resistente. Olha essa aqui, pessoal, que coisa mais linda. Infelizmente, tem umas orquídeas que eles não colocaram nome. E como estava muito cheio, o pessoal atendendo, as pessoas vendendo, não estava dando assim para dar muita atenção para a gente, né? Algumas orquídeas aqui estavam sem nome, então, não tem nem como eu estar falando no vídeo aqui para vocês. Qual que é a orquídea, qual que é a espécie. Mas muito lindas. Olha, gente, olha se isso não é a visão do paraíso. Os epidendros. Eu trouxe um desse para casa. Queria trazer todos. Acho que eu paguei 20 reais. Lindo demais, né? Maravilha. Pessoal, então, o vídeo de hoje foi este. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. E eu desejo a vocês uma semana super leve, super florida, repleta de realizações. Obrigada pela atenção de vocês e com certeza eu aguardarei vocês para um próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau.